Pronto, meus amores, do segundo ano. Então, voltamos para a segunda parte da aula de língua portuguesa. Perdão, é terceiro ano. Opa, aqui é tarde. Opa, aqui é tarde. Opa, aqui é tarde. Opa, aqui é tarde. Ô, tia, esse microfone está desligado. Opa, aqui é tarde. Opa, aqui é tarde. Vamos ver qual é o significado da palavra refogar. Segundo o dicionário, a palavra refogar significa passar o tempero em gordura fervente. Então, vou colocar aqui, ó. Passar, que é a resposta do oitavo. Passar... Tempero... Conforme o dicionário, passar o tempero em... Continua na mesma linha, tá? Enquanto a linha pé, escreve toda a frase. Em... Gordura... Gordura... Fergente. Ou seja... É... Eu colocar um pouquinho de óleo... Numa panela... Colocar um pouquinho de óleo em uma panela... E... Colocar... Vamos fazer um exemplo. Alho com cebola. Alho com cebola. A mãe sempre refoga alho com cebola... Para temperar o feijão. Então, eu pico o alho... Amasso o alho lá... E pico a cebola. Coloco numa panela... Fica muito quietinha. Não fica arrependimento não, fica gostoso. Ou eu coloco... Ou eu coloco um pouquinho de óleo... Ou eu coloco... Uma colher de manteiga. Que só... Que é gordura. Então... É passar tempero em gordura fervente. É a resposta do oitavo quesito. Eu acredito que isso tudo aqui dá numa linha só. Só... Só pula a linha quando não couber, viu? Se eu pular, eu pular em uma linha. Se eu pular, eu vei. O se eu funcionava... Obrigado. Tia, esse microfone está desligado. João Guilherme, você está desativando meu microfone, não deixa não, meu amor. É importante que vocês leiam o que vocês estão respondendo. Vamos lá para a letra A do oitavo quesito. A palavra refogar, presta atenção, Davi, presta atenção, Gabriel. Letra A do oitavo pergunta. A palavra refogar indica um nome, uma característica ou uma ação? Uma ação, porque eu estou praticando uma ação. Vamos ver alguns exemplos de ação aqui. Uma ação. Uma ação, então marca aí, ação. Ou seja, quando eu estou escrevendo, eu estou praticando uma... Ação. Quando eu estou falando, eu estou praticando uma... Ação. A ação. A ação não é só eu me levantar, eu andar, eu pular, não. Tudo que eu faço, movimento, que eu raciocínio... Que movimenta, tipo jogar bola. Que eu falo. Que eu falo. É uma ação. É uma ação. Então, na letra B, vocês terão que voltar lá para a página 39, porque a gente vai ter que pintar outras palavras que indicam a ação. Outras palavras que indicam a ação. Então, volta na página 39. Gustavo, não é possível. Gustavo, não é possível que você tenha mandado. Escolhe uma cor. Escolhe uma cor e volta na página 39. Um tá, se é um tá. Calma aí, calma aí. Um tá, pode ser. Não começa agora não, tá, João? Espera aí. Nós vamos... Preste atenção. Uma cor só. Eu indico, eu particularmente... Vocês podem escolher a cor que eu quiser. Mas eu particularmente indico a cor amarela. Por que tem a tá, tem a cor amarela? Porque a folha aí da receita é escura, ela é vermelha, ela é meio marrom, marrom vermelho. Então, vocês precisam pintar com uma cor que dê pra ver a palavra e não cobrir a palavra totalmente. Então, vocês podem escolher qualquer cor, mas eu indicaria a cor amarela, tá? Se não tiver, você escolhe qualquer cor. Eu tô indicando a amarela. Vamos lá? No modo de preparo... Preste atenção. Calma, João. No modo de preparo, a gente vai voltar na página 39 e vai para a parte do modo de preparo. Ali, nós vamos encontrar várias palavras que indicam a ação. Então, número 1. Vamos começar pelo número 1, tá? Refogue a cebola no azeite. Na frase, refogue a cebola no azeite, qual é a ação? Refogar. Refogue. Então, pinta aí a palavra refogue. Então, refogue. No número 1, procura a palavra refogue. E pinta. Vou escrever aqui, tá? Refogue. Procura aí, refogue. Tá no número 1. Refogue a cebola no azeite. Então, refogue a ação. Azeite. Junte as azeitonas. Qual é a ação aí? Junte. Então, pinta também a palavra junte, que tá na mesma linha de refogue. Aqui. Já tem a mesma linha de refogue e tá junto. Procura no número 1. Do lado de lá. Do lado de lá. Outro lado. Agora, vamos prosseguir. Então, junte a mesma cor. Junte as azeitonas, a revilha, o milho, o molho de tomate, o cheiro verde, a chadinha de palminho. Teve alguma ação aí ainda? Não. Não. Vamos para o número 2. Junte a água e deixe ferver a mistura no fogo até perder. Ai, tá muito amor de sol. Junte novamente no 2. A gente está fazendo isso. E a outra? Mistura. Mistura não. Mistura não é ação, não. Só se fosse misturar, mas mistura aí não é ação, não. Não. Junte a água e deixe. Eu tenho que deixar. Deixar é uma... A... Então, junte e deixe. A palavra deixe na mesma linha também é uma ação. Deixe a mistura no fogo até ferver. Vamos para o 3. Passa o 3. Não, com uma coção. Só uma coção. Desligue o fogo. Qual é a ação dessa frase? Desligue. Desligar. Desligue. Quinta palavra desligue. Fogo não é uma ação, não. Desligue e vá acrescentando. Qual é a ação dessa palavra? Vá acrescentando. Vá. Olha aqui, o colega disse que não. Então, vá também vai pintar. Vá acrescentando. A farinha de milho aos poucos. Mexa bem. A ação dessa palavra? Mexa. Mexa. Eu não sei onde que está. Mexa. Sente lá. Eu não sei onde que está junto aqui. Mexa. Já me pinta, mexa. É para pintar junto. Está muito perto do outro. É para pintar. Mexa. 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 Vá. Você pode ter uma... É para pintar. É. É. Tem que ir lá. É. É. Vamos continuar? Então, no 3 eu encontrei o desligue, vá e mexa. que são palavras de ações. Vamos para o quarto passo. Está no três ainda, na terceira linha. Unte uma forma com o buraco no meio. Qual é a ação aí? Unte, muito bem. Tia, olha, mas está pintado de verde. Já está pintado, então, ok. Unte uma forma com azeite e coloque os ovos e os pimentões embaixo. Qual é a ação aí? Coloque. Então, procura aí no quarto. A palavra coloque. Já achei, já achei no quarto. Eu não encontrei. Procura aí. Hoje já está muito fácil. Coloque os ovos e os pimentões embaixo. Está muito fácil. Está super fácil. Nem parece que a gente usa os ovos. Está bonito. E coloque os ovos e os pimentões embaixo para que o cuspuz fique enfeitado quando você for desenformado. No quinto, qual é a ação? Vamos ver aí. Temos o coloque. Coloque. Novamente. Deixe, deixe. Deixe. E o deixe, muito bem. Coloque e deixe no cinco. E por último. E vamos ver aí. Coloque o cuspuz na forma. Deixe esfriar. E desenforme. Qual é a ação? Desenforme. Então, aí no quinto, no número cinco, também tem o desenforme. Desenforme. Olha o deixe aqui também. E no sexto, siga em seguida com a ação. Sim, sim, sim. Sim, sim. Vocês pintaram aí. São palavras que indicam... Ação. Palavras que indicam... Ação. Ação. Muito bem. Vou passar o visto aqui, tá? Aguardo um pouquinho aqui. E a primeira coisa que vai ficar aqui, ó. Precisa por aqui. Mais thoga a passar lá. Itabar a última hora. Ação. Temägura. Temé ela. Aqui. Temé ela. Temé. Tchau. Temé ellebra. Temé�. Temé. El... E aí 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 Então vamos lá Página 42 E aí 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 na ordem certa. Primeiro passo, um, aí depois o segundo passo, dois, depois o terceiro passo. Agora, tem que fazer isso escrevendo e lendo o que você está copiando. Porque tem gente que a fome é tão grande, que come letras. O que é isso que é, Tati? Escreve uma palavra faltando uma letra. Então, muita atenção para não escrever faltando letras, palavras. Atenção na letra maiúscula, atenção no uso da vírgula, atenção nos acentos, atenção na pontuação final. Isso é muito importante para manter a ordem. Se Emília errou, colocou a ordem errada, então o terceiro ano vai organizar a ordem direitinho, colocando isso com muita atenção, para não escrever nenhuma palavra errada. Ok, terceiro ano? Já, na página 43, vocês terão que fazer o seguinte, escrevendo uma receita culinária. Marina e a mãe resolveram preparar também uma sobremesa. Elas decidiram pesquisar na internet uma receita que pudessem seguir. E encontraram uma com formato diferente. gente, veja a seguir. Então, eu tenho aí a receita do brigadeiro, mas só tenho imagens, tenho os ingredientes, como preparar, mas está tudo em imagens. Então, vocês terão que reescrever esse modo de preparo, essa receita aí, seguindo a organização que vocês viram lá na página 39. Ou seja, na página 39, tinha o quadradinho dos ingredientes. Quais são os ingredientes que tem na receita do brigadeiro aí? Leite condensado, manteiga, manteiga, e granulado. Quatro colheres de quê? De manteiga. O chocolate em pó e granulado. Então, tem uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga, uma caixa de chocolate em pó, quatro colheres de chocolate em pó e granulado. O modo de preparo. Como está o modo de preparo? Coloque uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga e quatro colheres de chocolate em pó. E misture. vejam que vocês estão de nota mil, porque vocês usaram os ingredientes e as palavras de ações. Mas, na hora que for escrever, deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui, que vai ser muito importante essa organização. Vocês vão seguir o mesmo modelo que está lá na receita da página 39. Primeiro, vocês terão que colocar o título da receita. Qual é o título? Brigadeiro. Brigadeiro. Então, vai colocar Brigadeiro. Você tem que escrever a mão. Isso no caderno, eu vou dar o caderno para vocês escreverem. Depois, vocês terão que pular duas linhas, mais ou menos, para colocar o modo de preparo. aqui, eu vou dar o caderno para vocês colocarem essa organização. Aí, vocês vão colocar os ingredientes. Quantos ingredientes são? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pula cinco linhas para vocês. Aí, vai colocar. Aliás, aqui é o ingrediente. Incrediente. O que eu vou fazer uma receita? Uma receita sentindo a serrência, tá? 42. Então, preste atenção aqui, vocês terão que organizar a receita de acordo com o que vocês viram lá na fase 39. O título da receita, os ingredientes, não escreve nada em nota, lá do Gustavo, que não é para escrever nada, não. Pode apagar, não é para escrever nada, não, minha gente. Isso não é no caderno, não. Isso não é no livro, é no caderno. Brigadeiro, ingredientes, modo de preparo, escreve o modo de preparo e veja o brigadeiro de vocês. E aí, eu vou fazer o brigadeiro, pode não ficar na verdade, não? Oi? Eu vou fazer o brigadeiro, eu vou fazer o brigadeiro. Sim. Aí, ó, essa vai ser a organização, eu vou dar o caderno daqui a pouco para vocês colocarem, tá? Ai, eu não tenho que ir, eu vou fazer o brigadeiro. escrever, eu vou fazer o brigadeiro. Eu vou fazer o brigadeiro. O modo de preparo é assim. E por último, o desenho do brigadeiro. Sim. E por último, depois que escrever, o modo de preparo, vocês podem desenhar o brigadeiro lá. Página 44, vamos lá? na página 44, na receita de vocês, Vocês primeiro vão escrever a receita. Depois, vocês terão que avaliar o texto de vocês. Oi? É para preparar essa receita, né? É, para fazer em casa, agora não. E essa receita, lembrando, essa receita do brigadeiro, a resposta dessa página 43, vai ser no caderno, tá certo? No caderno. Vamos lá. na página 44, vocês terão que avaliar a escrita, a produção de texto que vocês fizeram. Que produção de texto, que é, Tati? A receita que vocês escreveram. Então, depois vai avaliar na página 43, pintando o quadrado de verde, se a resposta for sim. Se a resposta for mais ou menos, vai ser amarelo. E se a resposta for não, vai pintar de vermelho. Vocês já estão acostumados com essa avaliação. Essas questões aí, você conseguiu identificar o título, os ingredientes, o modo de preparo da receita? Isso daí vocês que vão responder, resposta pessoal. Os passos do modo de preparo estão na ordem correta? Você ilustrou, ou seja, desenhou a receita com o desenho ou uma foto para que todos saibam como ela ficará no final? Vocês precisam desenhar. No final da receita, desenhe o brigadeiro pronto. Eu só tenho a minha para tirar uma foto. Pode tirar uma foto e falar. Agora que você avaliou a sua receita, reveja o que precisa ser melhorado. Por fim, passe a sua receita para uma folha russa. Não precisa passar, não. Deixa no caderno, tá? No mundo digital. Agora, essa atividade aí vai ser muito importante. Por quê? Porque vocês terão que enviar no meu direct esse vídeo. E a Tati vai passar o direct daqui a pouquinho para vocês. Vai? Aqui, a maioria dos meus alunos já estão acostumados. Beliane às vezes falava comigo no direct. No Instagram, não falava vocês vão fazer o quê? Produzir uma receita em vídeo. Mas esse vídeo vai ficar muito longo, Tati? Não. Vocês têm que mostrar esse vídeo para mim pelo direct. Veja, vocês já assistiam um programa de culinária? E infantil? O Becof Brasil infantil, né? É. Muito bem. Seu professor mostrará um vídeo. Eu não vou mostrar um vídeo, não, tá? Da receita que foi ensinada em um ano desse programa. Esse vídeo é como é que é só. Então, a partir disso que vocês têm, vocês irão pesquisar uma receita e vão gravar um vídeo para mim dizendo a receita, por exemplo, a receita é de... Vou dar um exemplo. Não vai fazer isso, porque isso não é receita. A receita é do miojo. Miojo de galinha catupiry. Ingredientes. Água, um pacote de miojo. Estou dando um exemplo. Água, um pacote de miojo. Aliás, dois copos de água, um pacote de miojo, uma panela. Modo de preparo. Como fazer? Aí vocês têm que explicar. Esse vídeo não precisa ser muito longo, tá? E para onde é que vocês vão enviar? Vocês estarão enviando. Deixa eu passar aqui para a página do envio. Aqui, ó. Olha lá. Eu vou colocar no Instagram aqui daqui a pouco. Quem não tem o meu Instagram, eu vou colocar no quadro, tá? Anota aí. Olha aqui, ó. Anota aqui no finalzinho da página 44, que eu vou botar aqui no quadro. Anota aqui no finalzinho? Se não tiver, não deixa eu abrir. Ilha tá na mão! Tira um dia. Tira um dia. Não pescara. Tira um dia. Gostou. Tira um dia. Se tiver? Não precisa dançar. Não, não tiveram. Obrigada. 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 Vamos para a página 45, estudar a sessão na ponta da língua agora, de classe. Vamos, Luiz. Todo mundo colocou a página 45? Sim. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. E agora o baile é doida. E agora o baile é doida. Quando ele volta. Vá se embora. Luiz. Estou esperando, meu amor, até agora. Classificação. Ana, presta atenção. Das palavras quanto à sílaba tônica. Olha aí para acompanhar a leitura. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Ah, professora Fernanda. Oi. A professora Fernanda pediu aos alunos que dissessem o nome de alguns pratos de sua preferência. Marcai. Marcai. Conforme eles falavam, ela anotava-os na lousa, no quadro. Quando mais de uma criança citava o prato, ela marcava pontos ao lado do nome dele. O mais votado foi a macarronada. Em voz alta, primeiro quesito. Em voz alta. Junto com seus colegas, pronuncia impausadamente o nome dos pratos que foram anotados na lousa pelo seu professor. Identifica as sílabas fortes de cada uma. Elas serão circuladas pelo seu professor. Então, eu vou perguntar o prato que cada um prefere. E um por um, vocês vão me dizer o nome do prato que vocês mais gostam. Certo? João Guilherme, qual é o seu prato favorito? Lasanha. Então, vou anotar aqui. Lasanha. Lasanha. Pedro Gabriel. Qual é o seu prato favorito, Pedro? Só de ligar, só de ligar. Oi? Pizza. Pizza. Quede. Lasanha. Lasanha. Flávio. Macarron. 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 Então, é macarronada, né, porque ele tá com queijo? É. Macarron. Macarronada. Sofim, que é o seu prato favorito? Lasanha. Sempre, Sofim. Aí, a barra. Batata frita. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Luiz. Luiz. Laçanha. 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 Gustavo, qual é o seu prato favorito? O que você mais gosta de comer? Maçã. Maçã é fruta. Tu gosta mais de maçã e de qualquer uma dessas filhas aqui? Laçanha ou laçanha? Você tem que fazer maçã? Não, 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 não. Vitor. Laçanha. Ana, a minha cara. Não, 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 não. Falta, eu vou lá. Júlia. Cochinha. Cochinha. Ei, não, 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 não. A gente vai dar uma pontinha. Outro barulhinho. Você tá com mais ponta. Ana. Pinta. Aê. Tá aqui. Pinta. Pinta. Gabriel. Deixa tu ver, Valvina. Delirando. Entra. Miguel. Então, o que você ganhou? Agora. Agora. Atenção. 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 Atenção aqui. Nós temos que reencontrar a sílaba e a gente pronuncia mais forte cada palavra. Então, vamos falar bem devagar para poder descobrir qual é a sílaba mais forte da palavra coxinha. Vamos ver. Coxinha. 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 Yes. A maioria. Maçã. Maçã. Lasanha. Amazon. Pia. Lacerda. Zap. Pizza. 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 Macarrão. Nada. Run. Un. lib. Psalm. Batata. Fica. Batata. Fica. 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 Então, observa aí, ó. Deixa atenção. A sílaba mais forte é aquela que eu coloquei mais força para pronunciar. Ela é chamada de sílaba tônica. Olha aqui, ó. Sílaba... Tônica. O que é a sílaba tônica aqui, a Thay? É a sílaba mais forte da palavra. A sílaba... Não, não escreva, não. Mais forte. Dá a palavra. Então, a sílaba mais forte que coxinha? Sim. Sim. A sílaba mais forte de laçada? Sam. A sílaba mais forte de laçada? A sílaba mais forte que pizza? Sim. A sílaba mais forte de macarrão negra? Não. A sílaba mais forte de batata? Não. E frita? Sim. Então... Está silêncio, está ficando. Foi só um negócio que caiu a exacadeira. Olha lá. A sílaba mais forte é a sílaba que chamamos de... Deixa eu fazer uma correção aqui. É... Olha lá. Olha lá. Vamos. Não pode imitir isso, não. Foi um negócio que caiu da cadeira. Já entregou ali pra outra tia. Não precisa de sagitação. Vocês daqui a pouco vão precisar largar. E eu vou precisar terminar o conteúdo. Então, se vocês ficarem nessa bagunça, conversando, falando alto. Por uma besteira que aconteceu. Se for prestar atenção, não vão entender. E que é nada? Vamos rever a sílaba mais forte. De marcar ou nada. Eu te amo. Macaronada. Não, não vou correr. Não, não vou correr. Macaronada. Deixe atenção. Bota o botão do dedo. Macaronada. 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 Olha aí. Escolha três pratos que vocês escreveram aqui. E pinte a sílaba mais forte. Você tem que separar a sílaba. Você tem que separar a sílaba, tá? Não, tá bom. Deixa eu separar a sílaba. Você tem que separar a sílaba. Você tem que separar a sílaba. E pinto. Certo. Quarenta e cinco. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Segunda visita. Estou na quarenta e seis. Já tomou. Quarenta e seis. Ô, sim. Minha. 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 Escolha em três alunos, separa a sílaba e quinta a sílaba mais forte. Dentro do quadrado você vai escolher três alunos que estão aqui. O segundo princípio está em quarenta e seis, não é fácil. O celular não me dá de vir. A Cílula vai mais forte, é que eu tô circulando. A Cílula vai mais forte, é que eu tô circulando. Vocês entenderam, vou escolher três comidas, três alimentos que vocês disseram aqui na lista, separando a sílaba 10 e pintar a sílaba mais forte. A sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba que eu tô circulando, vocês vão pintar. Pode ser qualquer cor. Qualquer cor. Pode ser colorido também. E pinta o que tá circulado lá, viu? Tá. 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 Agora, não, é para você pintar a sílaba tônica, a sílaba forte, que está circulada, não é qualquer um quadrado todo, não. Num quadradinho azul, presta atenção, num quadradinho azul, escreva o nome do prato mais votado. Qual foi o prato? Pica, então, num quadradinho azul, vai escrever o nome pica e pintar a sílaba tônica. Esse aqui vai para o quadrado azul. Para pintar o Z. O que está no quadradinho azul, para escrever no quadradinho azul. As sílabas que você pronunciou com mais força, a gente descobre assim, colocando a mão na garganta, as cordas vocais da gente, elas são como se fossem uma cortina. Quando a gente pronuncia, viu, Miguel Ângelo, viu, Deliane? Nós temos cordas vocais. Quando a gente pronunciar uma palavra, uma palavra com mais força, uma sílaba com mais força, as cordas vocais fazem isso, ó. Ela faz com mais força. Certo? Então, a gente descobre tocando na garganta e pronunciando a palavra. Certo? Aprenderam o que é a sílaba tônica? Sim. Aprenderam o que é a sílaba tônica? Sim. Então, terceiro quesito. Pense em três colegas de sua turma com o nome formado por duas sílabas. Quem aqui tem o nome formado por duas sílabas? Vamos ver. Olha lá. Vem sofrer. Tenho. Tenho. Vai apagar aqui. Olha lá. Tenho. Júlia. Júlia. Maria. Júlia. Apera. Apera. Vamos separar a sílaba. Aqui é a pizza. Pizza. Vamos separar a sílaba, tá? Apera. Apera. Vamos separar a sílaba, tá? Vamos separar a sílaba, tá? Vamos lá. Júlia. Gabi. Gabi. Com duas sílabas. É pra separar a ilha. Pedro. Luiz. É pra separar a ilha. Miguel. Miguel. Esdras. Sofia. Sofia. Vitor, pensou que você ia ficar fora, rapaz? Vitor, vocês vão escolher três nomes que está com a sílaba tônica. Vocês vão escolher três nomes, separar a sílaba e circular a sílaba tônica. Ana é... Deixa eu ver se Ana... Vamos ver se Ana também é. Vou conferir aqui. Ana também é. Vamos ver lá. Ana. Vamos lá. Começando pelo nome de Ana, tá? Ana, qual é a sílaba mais forte? A. Davi, qual é a sílaba mais forte? Davi. Bota a mão na garganta pra saber. Davi. Vi. Luiz, qual é o nome mais forte? A sílaba mais forte. Olha lá, eu estou vendo aqui que Sofia... Não é, porque Sofia divide em três. Sofia... Deixa eu colocar a uniana pra cima, aqui. Sofia divide em três, Sila. Sofia... Luiz... 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 Luiz Aqui, ó. Aqui tá no quadradinho azul. A pessoa vai voltar lá. É separado, é? É, separado. Então, vamos lá. Vitor! Qual é, Vitor? Vitor! Júlia! Miguel! 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 Estras! Estras! Bota a mão na garota! Estras! Estras! Eu tô rindo aqui, então. Ria, eu tô rindo aqui. Porém, eu tô rindo aqui, ó. Ria, eu tô rindo aqui. Eu tô rindo aqui. Ria! Ria, eu tô rindo aqui. Ria, Ria, não tá pra fora! Ria, sim! Ria, precisa pra você passar. Sícilo. Ria! Qual é a cilada mais forte? Raj! Qual é a cilada mais forte? Ria! Ria! X! 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 Olha lá, presta atenção que eu vou entregar o caderno a vocês. Vamos terminar nesse quesito aí. Eu vou entregar o caderno a vocês, porque tá na resposta, tá falando pra gente. Tá na resposta. O vídeo, vocês têm até sexta-feira pra entregar, tá? Não precisa fazer com pressa, não. Vai fazer organizado. Então, até sexta-feira vocês podem enviar o vídeo. Tchau, tchau. 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 Eu vou mostrar a escrita do cardame, tá? Tem ideia de que Michel. Fica sentadinho que eu vou olhar daqui a pouco. Não quero ninguém aqui. Eu vou mostrar como é que você vai escrevendo o seu caderno, tá, Pedro? Tati! Tati, tá perguntando se pode desligar o meu caderno, porque tá muito claro. Tá muito claro. Tá muito claro. Tá muito claro. Se já escreveu, fica sentado. Escreveu no caderno que eu mandei. Tá muito claro. Fica sentadinho, que eu tô digitando uma coisa aqui. Por favor, filha. Não, deixa eu botar o sininho, não. Só deixe seis linhas. Não tem problema, não. Tchau! Tchau, tchau. Tchau! O que é isso? Mas só sai quando eu corrigir a tarefa, viu? Então, vamos lá. A resposta, a receita que vocês vão escrever, da página 43, vocês terão que fazer no caderno. Então, vai ficar da seguinte forma a organização dessa resposta, da página 43. É só dar pausa no vídeo, quem estiver assistindo a aula online pelo YouTube, e escrever na folha de caderno, na parte de português. Colégio Acalanto, Olinda, 16 de março de 2021. Pula uma linha e coloca, resposta, página 43. Pula uma linha e coloca o título da sessão da atividade. Reescrevendo uma receita culinária. Vai pular mais uma linha e coloca o título da receita. Brigadeiro. Pula uma linha e escreve ingredientes, e terá que deixar o espaço de seis linhas para colocar o título modo de preparo. Essa é a organização. Ao responderem, ao escreverem a receita no final, não esquece, depois que colocou o modo de preparo, escreveu como é que vai ser preparada essa receita do brigadeiro, vocês irão desenhar o brigadeiro, como ele deve ficar, certo? Ilustra aí. Segue o modelo da página 39 e capricha na receita, está certo? Para quem está assistindo essa aula no YouTube, um beijo para todos vocês e até amanhã com a aula de inglês. E para quem está no Meet, continua aí para copiar a atividade, está certo? Sentado que eu vou olhar sentado.